Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje vamos trazer algumas dicas para você que está se preparando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação lá de São Paulo e trazer algumas dicas para você que está aí nessa reta final da preparação. Antes de iniciar o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. Então a ideia desse vídeo é trabalhar mais ou menos o que você pode enfocar na sua preparação agora nessa reta final já que estamos com cerca de um mês para a data da prova. Então eu dei uma olhada com calma no conteúdo programático lá do concurso disponível pela Banca FGV e é um conteúdo programático bastante amplo que deixa margem para cobrar diversos tópicos. Então a gente vai encontrar no conteúdo programático tópicos relacionados à BNCC, já que a gente tem lá as classificações de esporte, de ginástica, de lutas, de práticas corporais de aventura. A gente vai ter tópicos relacionados à história da educação física, às tendências e abordagens pedagógicas, à avaliação na educação física escolar, à educação física inclusiva. Então a gente tem uma série de tópicos que são bastante recorrentes em concursos de educação física de forma geral. Além disso, a gente tem a recomendação de algumas obras que aí sim eu recomendo, já que a obra recomendou algumas obras de referência, recomendo bastante que você tente dê uma lida com calma, tente fazer uma leitura aprofundada dessas obras, pois como foi uma recomendação da própria banca, é bem provável que essas obras estejam presentes lá nas questões da prova de fato. E aí a gente destaca principalmente a obra da Suraia Darido, onde a gente tem diversos assuntos bastante cobrados em concursos. É uma obra de referência para concursos. A gente encontra lá tópicos relacionados à história, a legislação da educação física, as abordagens pedagógicas, essas tendências, essa avaliação em educação física escolar. Então é de fato uma obra que abrange diversos tópicos e destaca também a obra do coletivo de autores. A metodologia do ensino de educação física, que inclusive no nosso curso da preparação à aprovação, um dos bônus que a gente traz nesse curso é justamente o mini curso do coletivo de autores, abordando aí em quatro aulas a obra por completo. Todos os quatro capítulos do coletivo de autores e o que vem sendo cobrado nos concursos de forma geral. Porém, eu queria destacar que, além desse conteúdo programático, que acaba muitas vezes confundindo a gente, não direcionando de forma tão específica os tópicos, eu gostaria de falar um pouco do que a FGV vem cobrando nas suas provas. Então a FGV tem um histórico em provas de educação física de ser uma banca bastante interessante, porque ela traz os tópicos mais recorrentes dos concursos, mas, de forma geral, ela trazia em suas questões uma contextualização desses tópicos. Então não bastava a gente apenas decorar aqueles tópicos mais importantes, pois como ela trazia uma contextualização em suas questões, a gente tinha que entender os tópicos mais recorrentes e aplicá-los nas situações que a banca FGV trazia. Porém, nas últimas provas da banca FGV, principalmente de 2021 e 2022, que é o que eu principalmente me baseei para fazer esse vídeo, a gente vai ter algumas questões bem mais objetivas do que em provas de outros anos, até 2018, por exemplo. Então as provas mais recentes da FGV têm esse teor mais objetivo, mais direto, realmente em que a gente tem que saber aquele conteúdo, ou não, se a gente não dominar aquele conteúdo, a gente realmente não consegue resolver a questão, porque são questões bem objetivas, bem diretas ao assunto de fato. Então eu me baseei principalmente nas quatro últimas provas da banca FGV na área da educação física. Então a gente teve uma prova lá no estado do Amapá, voltado para a licenciatura. Tivemos no município de Paulinha, também uma prova da licenciatura. E tivemos duas provas mais voltadas para a área do bacharelado, que foi também no município de Paulinha, porém um cargo de educador esportivo. E tivemos também uma prova lá em Manaus, um cargo mais voltado à saúde. Porém, mesmo nesses cargos que são mais voltados para o bacharelado, como o educador esportivo, e também esse concurso na área da saúde lá em Manaus, a gente nota uma série de tópicos que foram cobrados também nas provas da licenciatura. Então a gente vê, independente do cargo, independente se foi para uma prova da licenciatura, ou uma prova mais voltada para o bacharelado, a gente nota um certo perfil nas questões da banca FGV. E aí, alguns exemplos das questões que foram trabalhadas nessas provas, a gente tem destaques em questões sobre esportes, esporte na escola, algumas regras gerais sobre o esporte, nada muito específico, mas algumas regras mais amplas, mais gerais. A gente teve algumas questões sobre jogos cooperativos, tivemos questões sobre desenvolvimento motor, sobre psicomotricidade, a gente teve questão também sobre os PCNs, que apesar de a gente ter a BNCC como principal documento de forma mais atual, a gente ainda encontra questões sobre os PCNs, tivemos questões sobre educação física inclusiva e sobre outros diversos tópicos. Mas o que eu gostaria mesmo de destacar e que seria a minha dica para quem está nessa reta final da preparação, são esses tópicos, esses três tópicos que, de forma geral, foram os que mais foram cobrados nessas quatro últimas provas da FGV, do ano de 2021 e do ano de 2022. Então, baseado nessas últimas provas da FGV, em suas questões, pelo menos o que eu recomendaria para você que já tentou estudar boa parte do edital, já deu uma olhada nas sobras de referência, para você que está buscando aí um enfoque mais específico, que você já está nessa reta final da preparação, eu recomendaria dar um enfoque maior nessas três temáticas, porque pelo menos para mim, do que eu analisei das provas da FGV, eu acredito que tenham questões garantidas lá na prova da SME de São Paulo. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar é a BNCC. Então, dessas últimas provas da FGV, até mesmo nas provas que foram mais voltadas para o bacharelado, a gente encontrou questões relacionadas à BNCC. E aí, eu destacaria as unidades temáticas da BNCC, as classificações de cada uma dessas unidades temáticas, e a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Lá no curso, por exemplo, a gente tem uma aula exatamente trabalhando todas essas classificações e a distribuição, porque é um tópico que é cobrado em diversos concursos e vai ser cada vez mais presente. A BNCC é um documento relativamente recente, é um documento de 2018, e aí a tendência é que a cada ano a gente tenha mais questões relacionadas à BNCC, e a FGV, inclusive, é uma banca que prova isso. Nas últimas provas, vem trazendo bastante questões sobre a BNCC. Das últimas duas provas da licenciatura da FGV, a gente teve pelo menos 10 questões relacionadas à BNCC. Então, de fato, para você que está nessa reta final da preparação, eu recomendaria dar um enfoque ainda maior na BNCC, principalmente nessas unidades temáticas, da classificação e distribuição dessas unidades temáticas ao longo do ensino fundamental, e também nas dimensões do conhecimento. Quais são as dimensões do conhecimento que estão presentes lá na educação física na BNCC. O segundo tópico, que também nessas últimas duas provas da licenciatura tiveram cerca de 10 questões, são as tendências e as abordagens pedagógicas da educação física. E aí eu destacaria tanto a obra do Paulo Guiraldelli Júnior, que apesar de não estar presente aí de forma explícita no conteúdo programático dessa prova da FGV, acaba sendo uma obra de referência na área da educação física escolar, principalmente quando a gente fala de educação física progressista, das tendências pedagógicas da educação física. E aí a gente tem também a obra da Suraia Darido, que vai trazer um histórico geral dessas abordagens pedagógicas. Então, entra aí a abordagem crítico-superadora, crítico-hemancipatória, saúde renovada, abordagem desenvolvimentista, psicomotricidade e, de forma geral, essas foram as mais cobradas na prova da FGV. Destacaria aí principalmente a abordagem crítico-superadora, já que ela tem como obra de referência a metodologia do ensino de educação física, que é uma das obras sugeridas no conteúdo programático do concurso, da SME. E aí eu traria uma menção honrosa aí de tópico AC também, ter uma atenção mais redobrada na abordagem desenvolvimentista, já que a abordagem desenvolvimentista tem como base os estudos do Galarro, a gente pode encontrar também questões sobre desenvolvimento motor, sobre fases do desenvolvimento motor, sobre habilidades motoras. Então, apesar de não estar de forma explícita no conteúdo programático lá do concurso da SME, eu recomendaria dar pelo menos uma revisada nas fases do desenvolvimento motor e nas habilidades motoras, de forma geral, já que podem acabar sendo cobradas e já foram cobradas, inclusive nessas últimas provas da FGV, relacionadas aí principalmente à abordagem desenvolvimentista. E aí, o terceiro tópico que eu recomendaria dar uma olhada é o Guia de Atividade Física, que também é um documento extremamente recente e é provável que cada vez mais seja cobrado nos concursos, tanto do bacharelado como também da licenciatura. A Banca FGV, nas últimas provas, cobrou quatro questões, apesar de ser um documento do ano de 2021. Então, mostra que, de fato, a Banca FGV está bem atualizada e um documento de 2021 já com quatro questões nos seus concursos é uma presença bastante marcante e aí eu recomendaria dar uma revisão geral, principalmente nas recomendações de atividade física para crianças e jovens, já que vai ser o público mais voltado para essa educação física escolar. Então, recomendaria dar uma olhada nessas recomendações de atividade física para crianças e jovens e também dar uma olhada no capítulo sobre a educação física escolar que tem no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, onde ele traz algumas recomendações sobre a prática da educação física nas escolas, quantas aulas seriam necessárias seriam recomendadas para a educação física na escola e assim por diante. Então, de forma geral, para você que está nessa reta final de preparação, eu destacaria esses três tópicos. BMCC, as tendências e abordagens pedagógicas e também o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E aí, para finalizar, a gente vai resolver algumas questões aqui para você ter uma noção de como esses tópicos já foram cobrados em questões recentes da FGV e como você pode aí dar esse enfoque geral, essa revisada geral nesses tópicos para o concurso da SME de São Paulo. Então, vamos lá para exercitar algumas questões recentes da Banca FGV. Primeira questão, a Base Nacional Comum Curricular, BMCC, para o ensino básico e, portanto, para a educação física escolar estabeleceu três elementos fundamentais às práticas corporais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses três elementos. Então, quando a gente lê a parte da educação física lá na BMCC, a gente vai encontrar diversas informações importantes, dentre elas, esses três elementos fundamentais às práticas corporais. São eles, o movimento corporal como um elemento essencial, então, se a gente tem uma prática corporal, necessariamente a gente vai ter o movimento corporal, a gente vai ter a organização interna pautada por uma lógica específica, então, por exemplo, os esportes se organizam de uma forma, as práticas corporais de aventura têm outra organização e assim por diante, e o produto cultural que vai estar vinculado com o lazer e entretenimento ou também com o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo. Então, quando a gente fala das práticas corporais na BMCC, a gente vai ter três elementos fundamentais, o movimento corporal, organização interna e produto cultural. Nesse caso, a alternativa A é a correta da primeira questão. Segunda questão, ainda sobre a BMCC, a unidade temática esporte na base nacional como um curricular aparece subdividida em agrupamentos diferentes. Assinale a alternativa que representa corretamente tais agrupamentos. Então, uma típica questão sobre o BMCC que caiu em provas da FGV, a gente teve questões da BMCC na banca FGV trabalhando classificações de esporte, trabalhando classificações de ginástica, das práticas corporais de aventura, da distribuição da unidade temática de brincadeiras e jogos ao longo do ensino fundamental. Então, são questões realmente bem direcionadas para o fundamental da educação física na BMCC. Nesse caso, a gente vai trabalhar a classificação da unidade temática de esportes. E aí, para quem não lembra, na BMCC, a unidade temática de esportes tem sete classificações que são elas. Vamos lá relembrar. Primeira, esportes de marca, que são aqueles onde o resultado é disposto em metros, em distância, em tempo ou em quilos, como, por exemplo, o salto em distância que vai ter o resultado em metros, a corrida do atletismo, os 100 metros rasos que vai ter o resultado ali em tempo e assim por diante. Segunda classificação, esportes de precisão, onde a gente arremessa ou lança algum objeto buscando acertar um alvo específico, como é o tiro com arco, como é o golfe, por exemplo. A gente tem os esportes técnico-combinatórios, onde os resultados são expostos a partir de padrões técnico-combinatórios, como, por exemplo, o nado sincronizado, a ginástica artística, a ginástica rítmica. A gente vai ter os esportes de campo e taco, onde normalmente a gente vai ter que rebater uma bola lançada pelo adversário, a gente rebate com esse taco, fazendo então com que a gente tenha tempo para percorrer determinada distância, para percorrer determinadas bases, como é o caso do beisebol, do softball. A gente vai ter os esportes de rede e parede dividida, rede e quadra dividida, ou parede de rebote, como é o exemplo do vôlei, do tênis, do squash. A gente tem também os esportes de invasão, onde a gente leva um objeto, normalmente uma bola, para uma meta defendida pelo adversário, como é o basquete, o futebol, o rugby. E temos, por último, os esportes de combate, que são os esportes, a prática esportiva das lutas, o karatê, o judô, o jiu-jitsu e assim por diante. Então, relembrando, de forma resumida, esportes de marca, precisão, técnico-combinatórios, rede e quadra dividida, ou parede de rebote, campo e taco, invasão e combate. Nesse caso, vamos para as alternativas. Na alternativa A, ele já fala de esportes de performance olímpica, a gente já consegue eliminar essa alternativa. Na alternativa B, esportes de precisão, ok, porém rendimento, performance e saúde não são, a gente já consegue eliminar também. Alternativa C, marca, precisão, técnico-combinatório, rede e quadra dividida, ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial e combate. Perfeito, a alternativa C já é o correto. Na alternativa D, ele fala de esportes de quadra e esportes de campo, o que não é uma classificação na BNCC. E na alternativa E, ele fala de esportes de luta, quadra, campo, que a gente também já consegue eliminar. Então, de fato, segunda questão, alternativa C, é a correta. Terceira questão, questão sobre as abordagens pedagógicas, a abordagem pedagógica saúde renovada estabelece alguns marcos e objetivos para a educação física escolar. Nesse contexto, assinale a alternativa que representa um objetivo dessa abordagem para a educação física no ensino básico. Então, vamos lá. Item A, possibilitar que o aluno adquira conhecimentos básicos que o permitam ter o mínimo de autonomia para a sua prática de atividades físicas. E aí, já é verdadeiro. Quando a gente fala da abordagem da saúde renovada, a gente vai trabalhar com o conceito de atividade, exercício físico, com o conceito de aptidão física relacionada à saúde. e o objetivo principal dessa abordagem é fazer com que o aluno tenha autonomia para que ao longo da sua vida ele consiga realizar exercícios físicos e, consequentemente, manter a sua aptidão física relacionada à saúde. Diminuir o risco de doenças relacionadas ao sedentarismo, por exemplo. Então, de fato, a abordagem da saúde renovada vai fazer com que vai trabalhar de forma a objetivar que os alunos tenham autonomia para a prática do exercício físico ao longo de sua vida, para o resto de sua vida. Então, a alternativa A já é a correta. Vamos ver o que está errado nas outras. Item B. Permitir que o aluno desenvolva a consciência de classe e transforme sua realidade social por meio da crítica e da reflexão a partir da cultura corporal de movimento. Na verdade, já vai estar relacionado a essas abordagens críticas, principalmente a abordagem crítico-superadora, onde a gente vai trabalhar muito esse contexto, esse conceito de transformação social, o discurso da justiça social, essa consciência de classe propriamente dita. Então, item B. Vai estar mais relacionado a essas abordagens críticas. Item C. Incentivar o aluno a reproduzir gestos técnicos motores que pertençam aos quatro esportes. Futebol, handball, basquetebol e voleibol. Na verdade, aí já vai ser uma abordagem mais tecnicista, uma abordagem mais mecanicista focada apenas no gesto técnico, apenas no esporte, principalmente o esporte de rendimento. Então, item C. Falso. Item D. Possibilitar que o aluno desenvolva as habilidades motoras fundamentais e posteriormente as habilidades motoras ser especializadas voltadas à prática do futsal. E aí, falso, já que é uma abordagem que vai trabalhar de forma mais específica as habilidades motoras, a progressão das habilidades motoras vai ser a abordagem desenvolvimentista. E no item E, fala de possibilitar que o aluno se forme como professor de educação física já no período escolar, fenômeno chamado de formação precoce. eu particularmente desconheço essa abordagem que vai fazer com que o aluno já se forme como professor de educação física no período escolar. Então, terceira questão, de fato, a alternativa A é a correta. Quarta questão, observe a lacuna no fragmento de Soares, em 1992, e aí aqui é a obra do coletivo de autores, a metodologia do ensino de educação física. Os movimentos renovadores da educação física, do qual faz parte movimento dito na pedagogia, se caracterizam pela presença de princípios filosóficos em torno do ser humano, sua identidade, valor, tendo como fundamento os limites e interesses do homem e surge como crítica a correntes oriundas da psicologia, conhecidas como comportamentalistas. Tendo em vista o fragmento apresentado e a concepção de educação física do autor Vitor Marinho de Oliveira, a lacuna fica corretamente preenchida por... E aí, a gente relembra lá na obra do coletivo de autores, para quem já fez o nosso minicurso do coletivo de autores, vai lembrar bem quando a gente fala do histórico da educação física. A gente vai ter nos primórdios da educação física aqui no Brasil, uma influência muito grande, primeiramente, dos métodos ginásticos europeus, então, um enfoque na ginástica, em uma educação física muito focada na aptidão física, no nacionalismo, no desenvolvimento desse homem forte e saudável. E em um segundo momento, a gente vai ter a educação física mais desportiva, o fenômeno esportivo aí nas aulas de educação física, porém, de forma bem mecanicista, bem tecnicista, buscando a formação de atletas propriamente ditos. Então, a gente vai ter nos primeiros momentos da educação física na escola aqui do Brasil, essas duas principais características, a influência dos métodos ginásticos europeus e essa educação física mais esportivizada, mais focada no esporte. E aí, a partir dos anos 80, principalmente, a gente vai ter os movimentos renovadores da educação física que vão começar ali no final da década de 70, porém, principalmente na década de 80, e aí, esses movimentos renovadores vão trazer principalmente essa influência da pedagogia humanista, essa ideia de trabalhar o homem por completo, a sua identidade, o seu valor e assim por diante. E aí, o coletivo de autores destaca três principais correntes baseadas nessa ideia da pedagogia humanista. A corrente humanista, propriamente dita, do Vitor Marinho de Oliveira, a gente tem como destaque também a psicomotricidade a partir da psicocinética do Le Busch e a gente vai ter também a ideia do esporte para todos, que vai surgir como uma alternativa para o esporte de rendimento que era trabalhado na escola de forma mais exclusiva, enquanto que a ideia do esporte para todos é realmente trabalhar com todos, trabalhar a inclusão a partir do esporte. Então, nesse caso, a gente vai estar falando desse movimento humanista, baseado nas ideias da psicologia humanista em detrimento da psicologia comportamentalista que vai focar principalmente nessa ideia de educação física mais tecnicista, mais mecanizada. Então, nesse caso, a quarta questão a gente vai estar falando da pedagogia humanista ou abordagem humanista do Vitor Marinho de Oliveira. Quarta questão, então, a alternativa é a correta, e quinta questão, a educação física escolar demanda um trabalho que não resida apenas na performance voltada ao melhoramento do movimento. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais e a base nacional comum curricular, é preciso abordar também conceitos e atitudes que permeem o conteúdo trabalhado. No contexto da saúde e da qualidade de vida, os alunos podem, por exemplo, aprender alguns conhecimentos sobre as práticas de atividade e exercício físico e seus impactos positivos na saúde do indivíduo. De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, assinale a alternativa que representa corretamente a dimensão conceitual da temática saúde que pode ser abordada no contexto escolar. Então, ele acabou trabalhando em uma única questão, conceitos dos PCNs, da BNCC e também do Guia de Atividade Física. Porém, quando a gente vai para essas alternativas, a gente vê que é, de forma bem específica, as recomendações que o Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz. Então, vamos lá. Quais são essas recomendações? Alternativa A. Crianças e jovens de 6 a 17 anos devem praticar ao menos 60 minutos de atividade física por dia e aí a gente já tem a alternativa correta. Quando a gente fala do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, a gente vai ter recomendações para crianças de até 6 anos de idade, a gente vai ter recomendações para crianças e jovens de 6 a 17 anos, vamos ter recomendações para adultos, idosos, mulheres gestantes ou em período pós-parto, para pessoas com deficiência, a gente tem um capítulo também específico para a educação física escolar, porém, nessa questão ele vai trabalhar exatamente essa faixa dos alunos em período escolar que vai trabalhar justamente essa faixa etária de 6 a 17 anos. E a recomendação é exatamente essa, de pelo menos 60 minutos de atividade física por dia, dando prioridade preferencialmente para aquelas atividades pelo menos moderadas, aquelas atividades que vão fazer aumentar os batimentos e a respiração. então, quando a gente fala da recomendação para alunos sem período escolar, nesse período de 6 a 17 anos, é exatamente 60 minutos de atividade física por dia, nesse caso, a alternativa A já é a correta, na alternativa B ele traz exatamente essa faixa, porém, com 50 minutos de atividade física por dia, o que é falso, na alternativa C e D ele fala de uma faixa etária que não tem de forma específica no guia, de 12 a 18 anos, assim como também a própria recomendação é errada. Ele fala de 60 minutos de atividade física três vezes por semana, enquanto deveria ser todos os dias, ou quatro vezes a cada 15 dias, o que também é errado. E ele fala que jovens e idosos devem praticar atividades físicas duas vezes por semana, o que também é falso. quando a gente fala da recomendação para jovens e idosos, são pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, ou uma combinação das duas. Pode ser uma mistura de atividades físicas moderadas e ou vigorosas. Então, nesse caso, de fato, quinta questão, a alternativa A é a correta e com isso finalizamos esse nosso vídeo com algumas dicas para você que está nessa reta final de preparação para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Lembrando, se você quiser uma preparação mais específica, recomendo os nossos materiais. Como a FGV é uma banca que foca bastante nos temas mais recorrentes, tanto o nosso e-book de questões comentadas da licenciatura, como principalmente o nosso curso da preparação à aprovação, que vai trazer vídeo-aulas de teoria, vai trazer o mini curso do coletivo de autores, simulados, banco de provas e outros diversos materiais, com certeza, tanto o e-book de questões comentadas da licenciatura, como o curso da preparação à aprovação podem ajudar em sua preparação. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, pelo nosso e-mail, ou se preferir, de forma mais rápida, o link está aqui na descrição desse vídeo, você encontra aí todas essas informações sobre os nossos materiais. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.